E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD, mais um vídeo novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixe nos comentários sugestões de temas, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Então, bora lá reagir mais a algumas batalhas, espero que entenda de verdade o turno mudar as regras e deixe nos comentários sugestões de temas. Separei algumas batalhas, bora reagir. Muito cheiroso, muito preto e posturado, eu não sei se você me siga do outro lado, até porque cê sabe é desapego, cruzado Rafa Moreira, Fernando Glof sem nego. Você foi vacilão, como assim sem nego, não estudou a miscigenação, mas calma que eu tô nesse caminho, eu vou bater no Zulusão, até ele vira o Zulusinho. Não tem como, meu aliado, tá faltando sua força, pede lá pro suco capo. Então cê sabe que agora eu não me destaco, mas destaco, é um preto muito forte te matando no ato. Nada a ver, não vem cachorro, fala pé do suco capo. Mas calma que eu faço e falo que eu tô nesse sacado. Agora eu te acertei na rima, relaxa, capo, inverte a sílaba, rimando você é pouca marcha. Pega, tô certeza, cê sabe que eu não sou obtuso, Zulusão é marcha, não é marcha, não nunca toca marcha, até porque não fiz style, eu que sou um urso. Eita, ele falou até que é o ângulo, mas calma nego, agora acerto no mozângulo, sobre geometria C, foi analfabeto, não é triângulo nem quadrado, cê é um círculo completo. Rima de 3, 2, 1, rima! Posso ser circular, sabe que eu tô na sessão, é um rolo compressor passando na sua exatidão, então cê pode até falar que eu sou gordão. Rasengan, preto completo, batando sua equipe, nada a ver, não é triângulo, eu digo valor, calma cê falou que você é o rolo compressor. Eu matei os Zulusão, cê tá de vacilação, rolo compressor com pressa, inimiga da perfeição. Não, não, não! Você tá ligado, né rapaz, deixa a rua rolando, e eu tô sem coca, então olha o gás. Então cê sabe que eu tô diferente, né rapaz, tô fazendo há muitos anos aquilo que cê não faz. Só que tal? Tô fazendo agora, arranco o grito, sabe, eu já faço agora, rima tá na trito, eu vou rimando tipo buzz ao infinito, como é que tá sem gás essa coca de 10 litros? Drago demais! Nós éápocodo meu éätzipe�sy Sabe que que eu sou rimando now's hastruskel vishibish então, tô tipo a igreja nesse beat vou ser cav desafio do j違rense para apocalipse! jsut 2 1 fila! ... apocalipse não porque eu sou começo repente eu me enxergo eu vou rimando sabe agora eu não desmereço cala boca na minha vez puta que pariu duludon ficar quieto apocalipse... pCH Mas quando eu to rimando cê sabe eu morro da Norte até Azil Então cê sabe que isso é Brasil, te mato no território de xil Isso não é drill, não, não, eu sei que não é drill Calma, cê vai da Norte até Azil Mas você esqueceu que o Breno tá tranquilão É batalha da Leste, eu te ganhei no sabadão Eu vou ser meu aliado, eu lembro da inforça, era sábado animado Até porque cê sabe que eu fecho sincética, te cortei RANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDAND Branco de volta, 1, 2, 3, 2, 1. Branco! Cidade da Rima Elétrica sabe me espanco, até porque os caras já gritaram, isso não é banco, só que você apanha e você fica em branco, e ele grita AAAAAAAI branco! Brava demais mano, só bora, só bora ahahahahahah ahahahah Daora, 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 brabo demais, mano Os caras rimam muito, mano Que toca que é essa? Isso daqui é meu cabelo Mano, o Breno ser o rei do Detroit, rapaziada Se inscreva no canal, deixa o live Rima de gancho, pra ver Rima de gancho, pra ver que esse babaca é o de sancho Rima de gancho, agora aqui você apanha porque eu vou matar o frango Ele vai lavando o cabelo, ele vai apanhar Batei o Ronald McDonald, desigual o BK Boa Esse foi insano, esse foi insano Da super power Super power, uh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4, 1, Gima Rainha do Detroit, aonde? Ficou no Breno, cima de você se esconde A batalha que você representa, representa a sua morte Essa é a Maria, mas vai acabar sem norte Enquanto o Breno está na leste de Amasa Faz a guima que é boa, você é mó cabaça Sem maldade, como é que pode? Sempre erra no flow e fala que é Detroit Bravo, bravo, bravo Fatalha, fatalha Nossa, gay, 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 gay O Breno dominando no Detroit, rapaziada O Breno cê é bom demais Não, 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 não A diferença é da estrela pro meteoro e você cai Por isso mesmo, parceiro, com a sua casa você vai Cê entendeu? Que cê cai igual o senhor, Geoffrey Você é um meteoro, é um mistério que sempre cai E eu, Gilmo 5 Sem maldade, o Breno começou Foi o que você faz, o Breno que te ensinou Vou parar na minha casa Na minha casa eu já tô Brabo demais, rapaziada Gang, gang, gang 3, 2, 1, 3, 4 Cê tá na sua casa, parceiro, cê é minha vítima Então, por favor, pegue a água pra visita Por isso mesmo Por isso mesmo Você entende o que eu faço com amor Seja pura com um bom receptor Ah Você Ah, 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 não acabou Ah, eu não sou um receptor Eu faço aqui, maquia é fantasia com amor Chegou a visita, eu vou pegar água Porque você perdeu, então vai afogar suas mágoas Ah Ah Bravo, bravo, bravo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Na verdade, eu não perdi, parceiro, que essa é a rinha Cê tá contra o suor, o ovo, o frio da galinha Bravo, brava, brava, brava Tá entendeu? Depois do segundo round, cê vai ver quem que se juntou Esse round da Maria contra o Breno, sou insano Ó É que eu vou matar um cara que copia o tubarão Ah, ah, ah Que coisa que eu vou, que nem eu não tenho só Mas na verdade, você é uma fusão Falta o oça Ah, faltou o oça Ah, mas sabe que eu Ah, eu vou pra gênero, eu te soterro aqui no chão Cê não tá entendendo, mano Que esse flow não é picotado, mas você tenta encaixar Só que não encaixa não Só que não encaixa não Pode parar Falta o oj não Ele parou de rimar Já você é meu parceiro É um vagabundo Eu imito o tubarão E tu imita todo mundo Ah, ah, ah Que improvisado Tá aqui O Rafa Moreno é falsificado Pode crer, vai se fuder A tabanjana é bem mais traça que você Sai, sai, não pisa Não, não quer Boque, mano, agora você é o mané Falou até que eu sou o Rafa Esse é o procedendo Vou dar um tiro na sua voz Vou dar tiro em você Ele é uma assombra, ele é uma assombra Eu tô na leste, tô na leste, eu tô na arte Hoje você vai travar mais que o grito do Andrade Hoje você vai travar mais que o maglock Eu mato todo mundo quando vem o Detroit Quando vem o Detroit tira balaclava Porque descarrega mas não trava Porque pique em um iPhone, eu faço a guia improvisada Espero que tenha treinado, se não é você, mano, a passada O que você se fudeu? Que você mandou um flow, mas nenhum foi seu Sim, lembro da semana passada O prêmio só muda o tempo e nem muda a decorada Mas calma, é foda o que? Que você não fez a... Ah, rima que é boa, você é freguês Sem maldade, mano, agora sem caô E o meu flow foi ruim porque você copiou Eu sou um около e te adapti, eu vou Porque quem você copiou, você vai se fuder Você faz um pote por A, mas não acha um ponto G Só que eu vou rimando agora, sabe? Eu só falo A, só que não acho ponto G E você nem é fumante, só vive na minha vida Isso é mentira, eu não vivo não é só o que? Eu vou pegar uma blunt e depois vou fumar você Você é uma louca do foda, vai encaixar no beat Tá fechando com os bloods e essa imprensa tem os creeps Ah, só tem os creeps, só que agora só de managloria Você vai fumar a minha cinza fechando com o João Dória Aê! Essa é sua arma ruim, aqui só me estressa Mentira, porque eu não fumo cinza de vadia Eu não tô aqui agora, fuma igual Glória Maria Você que se pode aqui, porque eu não sei mais Mas você que é muito ruim, então manda de novo Ah, manda de novo, ah, sem maldade aqui nesse instante Fuma igual Glória Maria, rima contra Maria seria mais glorificante Você tá ligado agora, não aguenta o seu bando Essa matéria foi insana, mano O Brennos amassando no beat Detroit Mandando várias rimas, rimas encaixadas no beat O Brennos é bom demais, um salve pro Brennos Se inscreva no canal RimaSoloHD Deixa o like, ativa o sininho, deixa nos comentários Sugestores temas, agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho, por estar sempre assistindo O vídeo aqui até o final Deixando o like, se inscrevendo Espero que você entenda de verdade que o YouTube Eu dou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto Rapaziada, então essas são as novas regras Do YouTube, então sempre trazer Reacts aqui com vocês Tamo junto, é nóis, falo RimaSoloHD aqui RimaSoloHD